Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu. Seja muito bem-vindos. Kiomo, anata no kokoronichirumapu. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo. Macarronada, pet bom com ovos, espaguete número 8. 500 gramas de macarrão sêmula com ovos. O macarrão já está quase no ponto. Azeite e alho. Molho de tomate, remerda. Olha o cheirinho de alho. Está o molho, faltam os ingredientes. Seus ingredientes são sasal, caldo em pó, sabor picanha, dois envelopinhos, pimenta calabresa em froco, pimenta do reino em pó, páprica picante, chimichurri, salsinha e cebolinha no final e queijo parmesão ralado presidente. E por último, no prato, eu coloco queijo parmesão ralado presidente. De que agarei. O molho já está pronto. Meu molho tem bastante alho. Duas cabeças de alho. Eu gosto de comer muito alho. Agora queijo parmesão. Um... Macarronada. Eu gosto de comer bastante alho cru. Muita pimenta. Muita pimenta. Tchau, tchau. 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 Tchau.